Orejuela pode estar voltando ao Grêmio, Renato pode ter pedido pelo Orejuela de volta. São informações que estão circulando aí nas redes sociais, nos portais, e a gente foi atrás da informação e vamos trazer para vocês o que tem de informação de fato, o que tem de informação que estão se cruzando, o que tem de mentiras, e vamos falar sobre tudo isso aí neste vídeo. Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, baixem pelo link que está na descrição que vocês ajudam o canal. É de graça, é um aplicativo completo para ver notícias, acompanhar jogos, ver tabelas, e além de tudo, assistir a Bundesliga, que é a Liga Alemã, e a Ligue 1, que é a Liga Francesa. Tudo no teu celular e de graça, mano. Baixa aí, tanto para Android como para iOS, iPhone, agora eu posso mostrar, iOS, iPhone. Antes eu sempre mostrava o meu Android, né mano, o meu Xiaomi, mas agora estamos de iPhone também. Então, gurizada, saiu uma informação, primeiramente, do Vene Casagrande, jornalista do Odia, onde ele colocou na manchete, Renato Portaluppi pede e Grêmio volta a negociar com o Cruzeiro para ter Orejuela. É essa a informação. Além de Orejuela, o Grêmio deve estar negociando aí a volta do Machado, o jogador que está lá no Cruzeiro. Porém, a gente foi atrás, a gente buscou mais informações e saiu de outro jornalista, né, um setorista lá do Cruzeiro, o Samuel Venâncio, onde ele falou o seguinte. Falamos com o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Paulo Luz, e ele confirmou conversas com o Cruzeiro sobre o Machado, mas ele descartou uma nova negociação por Orejuela. Inclusive, foi gravada essa conversa, foi uma... apareceu na rádio Itatiaia, então não é fake news, o vice-presidente do Grêmio falou, de fato, que tem negociações com o Machado, mas negou aí com o Orejuela. E eu fui mais a fundo, fui procurar aí umas fontes que eu tenho, então eu falei, entrei em contato, peguei o Whatsappson, e cheguei para o meu bruxo aqui, que tem inúmeros contatos dentro do Grêmio, e falei, mano, rolou alguma coisa, rolou algum papo aí com o Orejuela? O que ele me falou foi o seguinte. A mesma informação que o Paulo Luz passou aí para o Samuel Venâncio, é a informação correta, o Grêmio não pretende negociar com o Orejuela mais, por não ter gostado aí da situação onde tinham planejado, tinham negociado um valor com o Grêmio, né, um empréstimo parcelado e tudo mais, depois quiseram aumentar valores, pedindo uma grana à vista, e por isso o Grêmio já não gostou mais de negociar com o Cruzeiro, principalmente o caso aí do Orejuela, e só deve estar trazendo aí de volta o Machado, mas não pretende, de fato, estar contratando mais jogadores, ou vendendo, pelo menos não com essa direção do Cruzeiro, tão cedo, então eles não pretendem, principalmente, o Orejuela. Orejuela, meus amigos, é um nome que o Grêmio, por mais que goste do jogador, que sim, o Renato usava bastante, gostava de ter no seu time, mas de fato é um jogador que o Grêmio não pretende mais estar utilizando, contratando, desculpa, pelo menos não por enquanto, enquanto estiver com vínculo com o Cruzeiro, tiver algo relacionado com essa direção do Cruzeiro, então, por isso, não, Orejuela hoje não tem volta aí para o Grêmio, essa informação, de fato, não confere, infelizmente, tá, gurizada? Mas o Machado, que está lá no Cruzeiro, de fato, é um nome que pode sim estar vindo aí para o Grêmio, beleza? O Machado, que está lá no Cruzeiro, deve sim estar vindo para o Grêmio, beleza? Gurizada, se inscreva no canal, deixe o likezão e, mano, além do likezão, comenta, isso fortalece demais aqui. Valeu? Abraço, falou e fui! E aí